Eu sou a Aline Monteiro Holmes, integrante do grupo de pesquisa Convergência e Jornalismo, o CONJOR. Os processos da comunicação foram atropelados em 2020 pela pandemia da Covid-19. O desafio, lançado a nós comunicadores, frente às práticas e funções do jornalismo, em meio à situação inusitada, levou a reflexões e inovações nas práticas e funções do exercício da nossa produção. Em abril de 2020, o CONJOR promoveu o primeiro ciclo de debates, desafios da comunicação frente à pandemia, com encontros semanais. Um ano depois dessas discussões, o CONJOR traz o segundo ciclo de debates, com o objetivo de acompanhar o que mudou neste ano, em que estivemos imersos em informações, desinformações e obstáculos do fazer do jornalismo. São temas fundamentais, né? Desinformação, o acesso à informação, a divulgação da ciência, permeando os contextos da comunicação brasileira durante a pandemia do SARS-CoV-2. Para abrir o segundo ciclo de debates, nós convidamos a pesquisadora Melanie Fontes Dutra, que vai falar sobre divulgação científica em redes sociais. A Melanie é biomédica, doutora em neurociências pela URGS, atuando na rede de análise Covid-19, equipe ralo da ONU, grupo Infovid, todos pelas vacinas e união para a vacina. Antes de passar a palavra à Melanie, eu peço a todas e todos que mantenham as câmeras e os microfones desligados para termos todos uma boa conexão. Eu peço também que os comentários e dúvidas sejam postados no chat. No final da apresentação da Melanie, nós encaminharemos todas as manifestações da plateia. Melanie, obrigada por aceitar nosso convite, seja bem-vinda. Obrigada, pessoal. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Espero poder colaborar um pouco com a experiência que eu tenho tido dentro da pandemia, fazendo comunicação e divulgação científica na pandemia. E, enfim, trocar um pouco de experiências com vocês. Eu tinha uma apresentação para fazer, mas aí agora eu pensei que talvez seja melhor uma conversa, assim, a gente trocar uma ideia, né, fazer um momento de fala não muito longo, porque acho que a gente pode, especialmente no contexto de desafios, né, trazer realmente essas questões para a gente juntos discutir possíveis saídas, possíveis mecanismos, ou até mesmo, né, como a gente pode lidar com coisas que não vão mudar no curto prazo, mas que são igualmente importantes da gente, né, fazer alguma coisa só. Então, eu comecei, assim, a fazer divulgação científica, mesmo em 2015, na verdade. Era um tempo pré-pandêmico, então eu fazia muito uma divulgação científica no presencial, participava de eventos aqui na minha cidade, como o Pint of Science, eventos nacionais, sempre falando sobre ciência, sobre algum assunto em específico, mas com um teor voltado para a divulgação, para a promoção do conhecimento. Então, eu já vim acumulando uma certa experiência e uma exposição, assim, a diferentes públicos desde 2015, mas eu nunca tinha me atentado, assim, à rede social, a fazer um trabalho, né, voltado para a rede social. E foi realmente na pandemia, né, com a limitação das saídas e de toda a mobilidade, que foi na rede social, que eu achei um lugar onde eu poderia, né, continuar fazendo um trabalho de comunicação científica, mas voltado, daí, agora, para o contexto da pandemia. Eu sempre me senti muito à vontade para falar de temas relacionados de saúde por causa da minha formação, que é muito multidisciplinar. Então, comecei a falar bastante sobre vacina, comecei a falar sobre variante, sobre a própria biologia por trás do vírus. assuntos, né, que, devido à minha formação, eu tinha ou facilidade em simplesmente abordar, ou uma facilidade de estudar, de assimilar certos conhecimentos para poder pensar numa forma mais assertiva, né, e lúdica para falar com as pessoas. E nesse percurso, assim, eu conheci muita gente, né, eu acabei entrando em muitas iniciativas, no início da pandemia, as coisas todas estavam começando a se mobilizar, então, muita coisa surgiu nesse momento, né, e acho que eu dei muita sorte de estar presente e prestando atenção nessas movimentações para poder me enquadrar e ser útil, né, em algum desses contextos. Então, além de ter criado a rede de análise COVID-19, que era uma necessidade que eu vi naquele momento, de criar um ambiente de discussão com pessoas, né, principalmente com especialistas, que era o principal objetivo naquele momento, daqui a pouco, né, transformar essas discussões em produtos da divulgação científica também, né. Isso era o propósito, era e ainda é um dos propostos da rede, né, gerar esses conteúdos de uma forma acessível, não só traduzindo eles para a população, mas realmente criando conteúdos originais, né, conteúdos voltados para aquela população. Então, além da rede, eu também comecei a participar do grupo Infovid, mais adiante, em 2000, lá pelo fim de 2020, eu estava também participando da União para a Vacina, da equipe Halo da ONU, do Todos pelas Vacinas, conheci muitas outras redes também, que estão voltadas à comunicação científica, e foi muito legal essa troca de experiências, mas ao mesmo tempo foi muito desafiador, porque, além de coordenar uma equipe nacional dentro da rede, eu estava também, né, envolvida em outras discussões dessas outras redes também. Mas ao mesmo tempo, pude ter uma dimensão muito grande, porque parte dessas redes tem núcleos que estudam a desinformação, e outros que estudam a comunicação científica por si, né, algo realmente muito voltado à área da comunicação mesmo. E aí eu pude trocar essas experiências e aprender também, sobre um pouquinho, né, muito pouquinho daí, sobre comunicação, comunicação não agressiva, comunicação em tempo de crise, então isso é bem, foi bem legal, assim, acho que agregou bastante ao meu conhecimento naquele momento. E com relação a essa questão levantada sobre desafios, de fato, da comunicação científica, o que, na minha experiência, eu mais senti, assim, num primeiro momento, foi o grande volume de informação, né, a gente tinha muita informação a todo momento, né, de uma coisa que a gente não conhecia direito, de um vírus que era uma novidade para todos nós, e ao mesmo tempo, a gente precisava assimilar rapidamente esse volume de informação, porque na sequência já vinha um outro grande volume de informação, e cada vez que a gente levava um tempo maior para isso, né, alguma desinformação já acontecia nesse percurso, né. Então, isso foi muito desafiador, né, primeiro lidar com todo esse volume de informação, mas eu acho que quando, para um pesquisador, assim, que trabalha numa área onde muita inovação acontece, muita atualização acontece, a gente meio que já é um pouco preparado para isso, mas nada se comparou, né, e se compara ao que a gente está vendo na pandemia, é um volume extremamente grande de informação. Teve dias, assim, que eu fiz um conteúdo sobre uma variante que foi descoberta, e nos outros dias, mais cinco, foram descobertas em vários outros locais. Então, como se manter atualizado, como manter as pessoas atualizadas, como filtrar e selecionar informações desse mundaréu de coisas que podem ser importantes para tu montar uma comunicação científica, né, e como lidar com ansiedade disso também, porque eu, pelo menos, sou uma pessoa muito ansiosa. Então, cada vez que eu fazia uma escolha de um conteúdo e deixava tantos outros para trás, eu ficava ansiosa e questionando se eu estava fazendo certo aquela escolha, ou se eu não deveria, né, voltar ali e pegar outro. Mas é aquela coisa, né, a gente nunca vai vencer esse volume, e acho que esse é o bonito também de tu participar de redes, né, que outras pessoas podem acabar também abraçando esses desafios junto contigo. Apesar de que não importa quantas pessoas tivessem, a gente não ia vencer esse volume de conteúdo. Mas a gente ia aprender juntos, não só a lidar com a nossa expectativa e frustração no meio de tudo isso, como também, né, a lidar com esse grande volume de coisas de uma forma coletiva e colaborativa. Acho que o outro desafio, assim, que daí é um desafio que é inerente, assim, todo mundo sofre, né, muito com isso, são as desinformações, com certeza, né. E acho que acabou se agravando muito, né, pela questão da polarização, da partidarização política também. Porque desinformação, infelizmente, sempre teve, né, tem desinformações aí que são requentadas há décadas, né, como a associação espúria entre autismo e vacinas. Mas tem outras, né, que foram criadas, que são novidade, que foram criadas com o intuito de desinformar. Quem é que está criando isso? E por que está criando isso? Que agenda essas criações estão cumprindo ou fazendo parte? Então, isso é uma coisa bem complicada, assim, porque a gente não tem essas respostas e tem grupos incríveis estudando há anos isso. E ao mesmo tempo é uma coisa que está acontecendo agora, que a gente precisa lutar, mas a gente não conhece o inimigo. A gente está lutando contra os produtos do inimigo, né. E então a gente nunca vai estar atacando o inimigo porque a gente simplesmente não conhece a extensão deles, né. Então, é desafiador, né, lidar com tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente vai aprendendo, né. Eu tive a oportunidade de aprender muito sobre ecossistemas da desinformação, né, com a professora Leda Gitarre, ali da, acho que ela é da USP, ou da Unicamp. Acho que é da Unicamp. Então, isso foi muito bom, assim, porque li muitos livros, assim, que ela me passou, PDFs, vi séries, minisséries sobre isso. E até hoje, assim, eu sinto que eu não entendo nem meio por cento da extensão de tudo isso, assim, e como isso ficou tão grande aqui no país, né. Quando isso aconteceu? Qual foi o ponto de ruptura para isso, né. E daí também tem a questão da sociedade, né. Onde foi também o ponto de ruptura? Onde ficou muito mais fácil e desejável abraçar uma desinformação do que uma informação correta, né. Então, também esse é um outro desafio que eu vejo, né. Como tu tirar aquela pessoa, aquele cidadão que está completamente seduzido por aquela desinformação, que está completamente tomado por suas emoções, abraçando aquilo ali como se fosse a coisa mais preciosa para ele, porque aquilo ali está indo de acordo com o que ele espera, com o que ele gostaria que fosse a realidade. Como eu vou desvencilhar essa pessoa disso e trazer ela para um ponto onde muitas vezes não é bonito, muitas vezes não é o que tu quer ouvir e muitas vezes não é agradável, né. Então, acho que esse amadurecimento, né, do senso crítico, ele vem também com o divulgador, o comunicador, não só levar o produto da informação pronto, mastigadinho e palatável para essa pessoa, mas também a gente ensinar os métodos, né, como nós chegamos lá. Então, eu venho fazendo muito isso, assim, também, à medida que eu faço divulgação, que é ensinar como a gente faz ciência, né. Por que que esse trabalho tem um nível de qualidade X e aquele tem Y, né. Porque não é simplesmente dizer se o remédio não funciona. A pessoa vai trazer 28 artigos dizendo que o remédio funciona e ela vai dizer de onde é que está a tua ciência agora, né. Então, eu tenho que explicar para ela por que que aqueles 28 artigos não podem ser, pelo menos, equivalentes a todos esses conjuntos de informação que tem um nível de evidência muito maior. E isso não é uma coisa que tu explica em um ou dois dias, né. Eu já tive um caos, assim, que eu tinha um seguidor, tenho ainda, e no início foi muito difícil lidar com ele, porque ele era muito agressivo, ele sempre partia, assim, para uma agressividade voltada para ti, não necessariamente para aquilo que estava comentando, e não tinha papo com ele. Só que eu tenho uma política, assim, que eu sou muito difícil para bloquear uma pessoa. No máximo, eu muto ela, mas eu sou muito difícil para bloquear alguém. E aí, deixei. E fui conversando, né. Sempre que ele postava alguma coisa, mesmo que eu não fosse discutir, nem engajar, eu deixava uma resposta que no meu julgamento continha tudo o que era necessário para qualquer pessoa que estivesse passando ali, ler, se daqui a pouco pudesse informar. Não era nem para ele que eu estava escrevendo. E isso foi, 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 e eu acho que ele foi vendo que eu não ia entrar nesse negócio de discussão, e fazer barraco em rede social. Não sei se era o que ele queria também, né, que eu me destabilizasse, e compartilhasse o tweet dele, e, né, tivesse um milhão de curtidas, etc, etc, etc. E eu não fiz só, fui fazendo isso. E aí eu vi que o discurso foi mudando, que foi ficando menos agressivo, porque acho que ele ficou cansado, simplesmente ficou cansado, né, viu que aquilo ali não ia dar em nada, ficou cansado. E aí, e eu fui deixando. E, nossa, hoje, esses dias eu estava olhando, foi muitos meses que isso aconteceu. E aí, de repente, né, em um determinado momento, ele comentou, assim, dizendo que eu não era tão ruim. que eu tive paciência, né, pra falar com ele, e que ele pedia desculpa por ter sido um pau no cu, literalmente, desde o início, né. E eu fiquei muito feliz, não, porque ele não me deveria nada, né. Ele não, sabe, não precisava de nada disso que ele falou. Pra mim, a minha maior felicidade era saber que, durante o percurso, ele mudou de alguma forma. Ele não necessariamente concordava comigo, ele não necessariamente se converteu pra ciência, e agora é uma pessoa que vai se basear sempre em ciência. Muito pelo contrário, às vezes eu olho o perfil e vejo umas desinformações ali, mas também, às vezes, eu olho algumas coisas, ele se questionando, principalmente em posts, assim, de um público mais conservador, se aquilo ali realmente está certo. E isso é o que me chamou muito a atenção, né. Vejam que ele não comprou os produtos da informação, mas ele assimilou o método. Alguma coisa do método ele entendeu, porque em outros artigos que eu via ele comentando, assim, ele questionava se o estudo tinha sido revisado por pares, questionava se a metodologia tinha sido bem aplicada, se aquela revisão era sistemática ou não era sistemática. Então, tu vê, né, que mesmo ele não tendo comprado os produtos da informação, ele assimilou o método, alguma coisa do método. E isso acaba empoderando ele de fazer questões importantes sobre o que ele consome. Então, isso já me deixou bastante satisfeita, né, bastante satisfeita, porque acho que, no fim das contas, a gente não precisa necessariamente que as pessoas aceitem que o mundo é dessa forma e deu. mas elas precisam se dar o benefício da dúvida, né. Acho que esse, quando eu comecei a assimilar isso, que o meu maior desafio não era fazer uma pessoa aceitar o que eu estava dizendo, mas sem trazer essa pessoa de volta para o benefício da dúvida, eu mudei completamente minha abordagem. Porque antes eu focava muito, né, no início de fazer a informação mais, 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 mais platável possível. E hoje, eu já tenho uma estratégia de fazer com que a pessoa entenda como a gente chegou naquela informação. Porque eu acho que, quando ela entende o método, ela consegue montar uma lógica na cabeça dela, que ela mesma vai acabar concluindo alguns pontos antes de chegar no final. Se ela já tem uma certa rotina de fazer esse tipo de raciocínio lógico, né. E acho que a minha formação em neurociência me ajudou muito nisso, porque eu trabalho há 10 anos com o comportamento animal. Então, eu tive que aprender muito a observar comportamentos de animais totalmente diferentes, entender como é que é o comportamento normal deles, observar características intrínsecas da sua etologia, para poder observar quando alguma coisa no menor sinal poderia estar alterada, e se isso está alterado, se tinha relação com o contexto que eu estava estudando, né. Então, acho que isso acabou me dando algumas ferramentas e criando uma observação muito analítica, né. Algo que eu não consigo dissociar hoje do meu dia a dia, né. Eu estou sempre observando e pensando numa perspectiva comportamental, assim, tudo. E isso me ajudou muito a lidar também quando a pessoa vem me confrontar, né, com uma desinformação. E a primeira coisa que eu faço é olhar o perfil dela, é ver o que ela compartilha, é conversar com ela, perguntar quem mandou, perguntar o que ela acha, o que ela sente sobre aquilo, perguntar, enfim, coisas, assim, do ambiente dela, porque a gente sabe que esse ambiente influencia muito também as nossas tomadas de decisões. Então, dependendo de como esse ambiente é, a gente consegue extrair alguns fatores que podem estar impulsionando um medo, uma ansiedade, fazendo essa pessoa ter uma predileção para aquele conteúdo, né, e não por outros. e quando a gente detecta que existe uma carga emocional muito forte ali, a abordagem tem que ser outra, né, tu tem que começar a criar pontos de corte entre a carga emocional e a informação para que uma vez a pessoa tendo uma dissociação um pouco maior sobre isso, tu consiga daí sim trabalhar na informação, porque toda a influência da carga emocional foi minimizada. Então, são N coisas, assim, N ferramentas que eu consegui trazer da minha formação também para lidar com as pessoas, né, e eu fui acumulando isso ao longo do tempo porque eu fui e sou professora em muitos níveis, né, eu já dei aula para ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, então, essa exposição também a diferentes públicos me ajudou muito também a perceber certos padrões também, né, então, acho que isso, acho que todas essas experiências acabaram me colocando num lugar onde eu consegui com bastante empatia, né, exercer essa troca de posições, me colocar no lugar dessas pessoas e tentar pensar como essas pessoas estariam pensando tendo noção de alguns elementos que, né, ela pode estar inserida. Então, essa questão, né, não só da desinformação, mas das vítimas da desinformação são um desafio muito grande e dentro desse contexto das vítimas da desinformação, saber separar as pessoas que são vítimas de fato, das pessoas que são produtoras e amplificadoras de conteúdos desinformativos. Eu acho que isso é uma coisa que eu não sei fazer ainda hoje, eu muitas vezes engajo em discussão com um bot sem saber que é um bot direito ou, enfim, acabo engajando numa discussão com uma pessoa que é uma amplificadora, que ela não está ali para discutir, ela está ali para me desqualificar e amplificar ainda mais o conteúdo dela. Então, acho que isso é uma coisa, assim, que eu, pelo menos, preciso aprender bastante ainda, ter um longo caminho pela frente, porque o meu default, assim, é responder, né, e muitas vezes isso acaba me desgastando porque eu estou respondendo para um robô, eu estou respondendo, né, para alguma pessoa que não está ali para discutir. então, né, eu acho que isso também é um desafio importante para a gente também delinear um pouco mais a nossa comunicação e nos preservar, porque num tempo de crise política também, né, o fato da gente estar se posicionando e se expondo nos coloca em risco também para várias coisas. Então, eu elencaria essas principais coisas e ainda teria uma próxima, que é o que a gente chama do fogo amigo que acontece dentro da divulgação e da comunicação científica também, né, a gente sabe que é um ambiente onde tem muitas questões de ego envolvidos, né, a gente sabe que tem pessoas dentro da academia também que podem acabar abraçando uma narrativa e deixando, fazendo uma vista grossa para outras questões científicas por causa daquela narrativa, o que a gente mais viu foi pesquisadores, por exemplo, se abraçando em remédios que não têm eficácia, sabe Deus porquê. Então, isso também não é uma exclusividade de um ambiente fora da academia, dentro da academia a gente vê isso também e é muito mais difícil de lidar, porque a pessoa, né, que está ali amplificando e criando desinformação, ela usa isso contra ti, não, mas o prêmio Nobel falou que vermetina funciona, tu, Melanie, pessoa nada a ver aleatória, com fator H de 3, tu realmente vai querer saber mais do que o prêmio Nobel de vermetina? E eu sempre respondo, bom, eu não quero, de fato, de forma nenhuma, saber demais, mas ele não está seguindo o que a ciência está dizendo. Então, não é sobre eu querer me pôr em cima dele, longe de mim, mas é sobre ele ter responsabilidade no que ele está comunicando e se ele está seguindo a ciência. então, é muito complicado quando a gente vê certas questões dentro da academia ou de pessoas que deveriam estar muito atentas e comprometidas com a informação científica e o método científico, acabarem sendo usados por esse outro lado, porque isso acaba mostrando fragilidades que existem, existiram por muito tempo e ainda existirão dentro do ambiente acadêmico e que muitas vezes o ambiente acadêmico não está preparado para discutir elas. Então, isso também é uma coisa que eu percebo e que às vezes é muito mais difícil consertar isso do que todas essas outras coisas. Tem momentos em que tu vê uma instituição fazendo uma comunicação que não está bem adequada, que vai ser muito difícil depois ajeitar o que está sendo dito e chega num momento que as pessoas usam isso contra e aí o que tu vai dizer? É uma instituição respeitada que está falando uma coisa que não é bem assim. Então, são desafios que a gente acaba enfrentando também. Mas com certeza eu acho que mesmo isso sendo algo muito difícil pela magnitude que a desinformação hoje tem potencializada por toda essa questão política que a gente está vivendo é com certeza o mais pesado de todos esses problemas. e isso com certeza acaba agravando todos os outros. Então, já falei quase meia hora. Eu acho que mais ou menos de desafios que me vêm muito à tona coisas que eu lido com mais frequência seria isso. Claro que existem muitos outros mas pelo menos no meu cotidiano coisas que eu lido com muita intensidade com muita frequência seriam essas que eu comentei. e não acho que tenha uma saída certa ou errada para isso não acho que exista só um caminho para isso eu sei os caminhos que eu acabei criando e que funcionam para mim mas eu tenho colegas que fazem coisas completamente diferentes e são extremamente assertivas às vezes até mais assertivas do que eu faço acho que por isso que é interessante a gente ter esses momentos trocar experiências porque um vai aprendendo com o que está dando certo para o outro e daqui a pouco a gente consegue achar até um terceiro meio somando o melhor dos universos de cada um desses sei lá mecanismos então queria ouvir um pouco de vocês o que vocês acham o que vocês entendem sobre isso e enfim a gente vai discutindo daí melhor caminhos que a gente pode acabar trilhando e compartilhando dentro disso não sei se tem alguma pergunta aqui no chat tem várias perguntas já eu vou te passando por enquanto e a gente vai chamando quem não se inscreveu ainda pelo pelo chat tá pessoal se vocês quiserem já que a gente está com uma conexão relativamente boa da Melanie se vocês quiserem abrir a câmera fiquem à vontade tá a primeira pergunta ela é da Débora Cristina Lopes ela pergunta quais são os impactos da desinformação na sua atuação em divulgação científica na pandemia você percebe cenários distintos em 2020 e hoje? Percebo uma mudança em alguns enfoques eu acho eu acho isso muito curioso né porque eu percebi muito isso com a hidroxicloroquina em 2020 em 2020 né quando ela apareceu no contexto da Covid e toda aquela coisa ela era muito né o tratamento precoce né o tratamento precoce você administra ela tantos dias antes a pessoa tem uma proteção X não sei o que não sei o que caiu por terra e aí vinha uma nova leva de informações não mas veja bem né tudo bem mas e se tratar pessoas com Covid aqui tem resultado mostrando que funciona aí a gente ia lá levantava mais estudos e não não tem não mas tu tratou que tipo de paciente tratou paciente grave é paciente leve não é paciente grave é paciente leve que funciona uma leva de estudos novamente não não mas é que tu tratou pacientes leve tu tem que tratar aqueles pacientes que chegam no médico mas vão pra casa porque eles não são tão leves pra né ter um atendimento ali mas também não são assintomáticos então é esse grupo de pessoas que você tem que tratar então tu vê que essa desinformação ela foi se modificando ela foi evoluindo à medida que as evidências foram mostrando que não era por ali ela foi pegando outros caminhos então eu vi isso muito claramente pra hidroxicloroquina e agora tô vendo muito claramente pra outros contextos também no início a gente tinha muita desinformação sobre o processo de desenvolvimento das vacinas ah porque usa fetos abortados porque usa não sei o que e hoje a desinformação ela já tomou uma nova forma de ah porque no Chile a gente tem milhões de casas e a Coronavac tá vacinando bastante lá como assim a Coronavac não tá segurando então a situação do Chile então tu vê que essa desinformação ela vai se modificando à medida que a gente vai construindo um conhecimento também né porque isso é uma coisa que eu me pergunto assim se o principal daquilo é a mensagem ou são outras coisas que a gente não tá vendo né se na verdade o grande o maior intuito é construir caminhos será que a principal mensagem dentro desse projeto já foi passada ou esses caminhos estão sendo construídos esse ambiente tá sendo preparado pra uma próxima coisa que tem mais importância parece uma coisa meio conspiratória assim mas a gente vê muito isso na prática também né tu vê algumas informações muito bizarras rolando ali e aí tu vai criando aquele fluxo de compartilhamento no arte e daqui a pouco o pau vem uma que realmente é mais estruturada ela é mais ela tem um formato diferente do que o chip nas vacinas né por exemplo então eu fico me perguntando um pouco sobre isso também né e vejo que de 2020 pra cá muitas dessas informações mudaram de forma mas elas estão seguindo um padrão que é atacar o conhecimento atual né se o conhecimento atual andou isso a desinformação se modifica pra seguir né sendo um contraponto ao que o avanço científico tá mostrando né esse dinamismo assim da desinformação é algo que me me interessa muito assim e fora isso acho que todas as questões políticas acabaram se acentuando acho que a medida que a gente vai chegando mais próximo do período eleitoral isso vai ficando cada vez mais acirrado né a gente vê muitos políticos hoje fazendo a corrida das vacinas né e claramente isso tem um viés político também mas bem né se eles trouxerem as vacinas mais rápido acaba tendo também uma consequência pelo menos produtiva então acho que essas questões políticas né seja por um abre muitas aspas bem ou pra um mal elas também estão cada vez mais fazendo parte sendo mais intensificadas à medida que a gente tá chegando em 2022 né e enfim eu vejo muito isso essa metamorfose das narrativas desinformativas né e esse esse cenário né político ficando cada vez mais instável porque antes ele instabilizava coisas hoje ele tá se tornando cada vez mais instável também e todo o resto acaba sentindo muito isso também né Obrigada Melony vou passar pra pergunta seguinte que é a da Valéria apesar de você já ter comentado um pouquinho sobre ela acho que você tem bastante história pra contar né a Valéria pergunta nas redes quem é seu público tem algum episódio de comentários dos negacionistas se sim como você lidou o meu público maior é um público que frequenta o Twitter né eu tô no Instagram tô no TikTok mas no TikTok não tem um público tão grande assim então o meu público ele não é muito jovem né eu já fiz alguns materiais pra crianças mas com certeza não é algo que eu dedique muito do meu tempo assim e o meu público também não é uma pessoa muito jovem então eu já dei uma boa analisada nisso assim até com outros parâmetros de várias redes sociais e percebi que o meu público é um público mais ou menos adolescente até um adulto velho barra idoso jovem assim eu tenho muitas vovós que me seguem no Instagram que eu amo demais elas e ao mesmo tempo tenho muita gente aí no meio também né especialmente pessoas que acabam estando mais presentes no Twitter que também acabam me seguindo bastante muito pai muita mãe preocupado com seus filhos então eu percebi que o meu público ele tem mais ou menos essa faixa etária assim né bom essa é a primeira resposta se eu tenho algum episódio ah tenho vários né esse aí foi maravilhoso né dessa pessoa que ela acabou mudando um pouquinho de ideia e a forma que eu lido depende né por exemplo nesse eu acho que eu lidei muito bem nesse eu acho que eu fiz o que eu queria fazer 100% das vezes pelo menos mas tem momentos que eu não tô muito legal que eu tô mais fragilizada que eu tô cansada de viver tudo que a gente tá vivendo que eu também tenho minhas ansiedades e minhas frustrações dentro da pandemia então nesses momentos muitas vezes acontece um ataque alguma coisa assim e aí eu acabo respondendo um pouco mal também né por exemplo teve uma vez que eu acabei dando quote num tweet de um negacionista que engajou muito 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 não o tweet dele mas o quote que eu dei só que aquilo acabou trazendo visibilidade pra ele e muitas pessoas disseram pra mim não 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 dá quote tira um print se tu quiser mas não dá quote porque daí esse engajamento não vai pra ele né e aí eu fiquei puta merda podia ter feito isso né não sei o que então eu já errei várias vezes e às vezes cometo esses deslizes de dar uns quotes assim que não precisava dar e muito pelo contrário às vezes é prejudicial dar né então trazendo o contraponto também porque nem sempre nós vamos lidar bem com tudo né nem sempre nós vamos estar bem pra lidar com tudo e a gente vai acabar errando vai acabar fazendo algumas coisas mas acho que o mais importante é a gente parar entender como a gente estava naquele momento entender por que que a gente fez aquilo pra daí né poder ter uma percepção melhor de se eu acabar entrando nesse momento de novo lembrar o que aconteceu daquela outra vez e tentar ter uma atitude diferente né obrigada obrigada Melanie vou fazer só um complemento da Débora antes de passar pra próxima pergunta ela diz da circulação de conteúdos no WhatsApp que deve prejudicar muito as ações de divulgação de ciência e combate à desinformação porque reforça justamente essa mutação das narrativas aí ela agradece a sua resposta arrasou é isso aí a pergunta seguinte é do Aldo da Maceno ele pergunta entre pontos negativos e positivos quais diferenças você percebe em fazer divulgação científica presencial e por meio das ferramentas digitais ah isso é muito claro né no presencial tu tá interagindo com teu público tu tá vendo as pessoas ali tu tem aquela ansiedade de estar presente ao vivo junto de outras pessoas depois da tua fala tu tem as trocas as pessoas que vão te procurar tu tem toda a comunicação corporal né que a gente muitas vezes perde durante essa atividade virtual que a gente acaba fazendo e que ela fica muito mais explícita quando a gente tá num presencial então eu acho que toda essa parte da comunicação não verbal e também dessa desses mistos de sentimentos que acontecem com a gente quando a gente vai se defrontar com outras pessoas numa plateia né isso também é uma coisa que acaba não só mudando nossa performance mas também trazendo uma outra experiência sobre o que tá acontecendo né acho que fica uma experiência muito mais íntima muito mais enfim caseira né tu tá naquele ambiente fazendo aquela comunicação meio que numa relação completamente horizontal com aquelas pessoas ali né e eu acho também que daí em contrapartida no digital a gente consegue atingir muito mais pessoas né eu já dei palestras que tinha tipo cento e poucas pessoas eu nunca dei uma palestra com cento e poucas pessoas no presencial e acho que me assustaria se eu visse um auditório com duzentas pessoas né mas isso é uma coisa que não me assusta quando eu entro numa conversa né que tem ali duzentas pessoas teve uma aula magna que tinha trezentos e tantos alunos e eu falei tá né mas imagina se fosse ia ser num salão de atos não sei sabe ia ser uma coisa assim às vezes eu fico pensando assim né e então essa parte assim das ferramentas digitais elas acabam né fazendo com que não só fique algo mais fluido assim pra nós mais fácil em alguns aspectos a gente lidar a gente não tem tantas a gente não tem uma percepção assim do que aquilo ali corresponderia à realidade a uma sala a isso e daí quando a gente começa a pensar começa a bater vai eu não sei se eu ia conseguir né com trezentos pessoas falar com essa desenvoltura com essa calma etc 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 né então acho que a ferramenta digital ela acaba acrescentando e tirando isso também né acrescentando porque a gente começa a desenvolver mais a nossa comunicação porque a gente não tem tantos interferentes assim ansiogênicos né mas ao mesmo tempo essa experiência também é muito boa ela ajuda muito no crescimento do indivíduo né e da gente ter umas leituras comportamentais melhores ao longo da nossa fala também então né eu acho eu vejo isso muito claro assim e às vezes acho que talvez eu pudesse passar uma mensagem muito melhor se eu tivesse numa distância real de uma pessoa se uma pessoa tivesse me vendo tivesse ali né sei lá poucos metros e pudesse me perguntar alguma coisa depois do que no meio digital né que muitas vezes não é por vídeo até por texto né então imagina uma mensagem né no twitter por exemplo que é basicamente texto pode botar vídeos até dois minutos mas é muito difícil conseguir passar uma mensagem completa em dois minutos então é outro tipo de informação vai ter outro impacto é diferente né se tu tivesse comentando aquilo ao vivo com a pessoa e né enfim então acho que tem prós e contras né mas no momento como nós não temos escolha a gente né fica feliz com os prós e lida com os contras daí tá certo Débora até comenta aqui que tinha que ter algum lado bom na comunicação digital mediada né a próxima pergunta é do Francisco Otávio ele pediu pra abrir o microfone então Francisco Otávio seja bem-vindo em primeiro lugar gostaria de agradecer a fala da Nela que se propôs enquanto um diálogo e é realmente isso que tá sendo abrir tantos caminhos que a gente poderia ficar aqui umas três horas né só discutindo as questões que surgem a partir da discussão nem tanto da fala mas sim da discussão e muita coisa me chamou a atenção eu vou tentar centrar aqui a minha reflexão e você ver se dá pra responder que é um lexo ok eu tenho visto né que muito da coisa da divulgação científica que é uma coisa mesmo que tem tido muito esforço e muita importância nos últimos tempos tem sido relacionado com os próprios espaços né então para uma mídia para uma comunicação assíncrona ou então digital você tem e ainda nesse nosso contexto sanitário e político você tem um incremento aí para que as situações sejam realizadas eu fico me perguntando o seguinte antes né esses espaços digitais já tinha circulação né de fatos e de informações que não não eram não tinha necessariamente essa carga de eletricidade né entre aspas de verificação então tinha meme tinha relato pessoal da pessoa que aconteceu isso e isso e aquilo outro o que acontece parece que agora esses conteúdos que precisam ser que precisam ser verificados estão chegando nessas redes sociais né cujo predomínio ali eram dessas outras informações que não tinha necessidade de ser de ser verificadas né então e aí eu estou fazendo uma distinção entre informações de qualquer tipo que não necessitavam tanto por parte de quem fala quanto de quem ouve ou lê serem verificadas terem esses métodos que você disse de verificação de como se chegou a esse resultado etc tão bem expostos né e do outro a gente tinha informações que sempre tiveram essa carga né e só que ficavam restritas à academia então minha questão é parece que agora a academia está chegando nesses espaços só que esses espaços estão tomados por agências muito mais muito mais bem-sucedidas em chegar ao público só que às vezes elas têm projetos que não condizem né com a validade científica que não prestam serviço como as agências das fake news né que a gente tem visto que elegem elegem representantes então até por meio da república etc e tal então a minha pergunta é será que que a gente está sendo bem-sucedido da gente enquanto academia em ocupar esses espaços que ela não ocupava antes né que está tentando ocupar agora por uma demanda muito grande e qual seria né o papel da construção da linguagem para chegar nesse público que está nesse espaço então assim nem tanto objeto né eu posso como você disse dar inúmeros indícios de que a ivermectina não funciona ok só que às vezes uma mensagem tão mais simples dizendo que ela funciona atinge um público que a gente com todas as evidências não consegue né então assim reformando né bem simples será que qual seriam as pistas né para a academia chegar e ocupar esses lugares tão eficientemente quanto pessoas que não estão preocupadas com isso estão fazendo e qual seria o papel da construção da linguagem para chegar nesses povos até mais importante do que o objeto em si do que a gente quer falar era isso muito obrigado imagina nossa tem pergunta aí para a gente discutir muito 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 porque pelo menos na minha humilde concepção não tem um caminho único um caminho que é mais certo que o outro acho que vai muito assim das nossas escolhas e motivadores pessoais né então primeira pergunta sobre se estamos sendo assertivos se a gente está conseguindo né eu acho que sim acho que teve um momento que eu achava que a gente estava só meio perdido e falando com as paredes nas redes sociais mas eu percebi que teve muitos cientistas e divulgadores que cresceram muito que ganharam muito espaço essas pessoas realmente furam bolhas elas realmente estão sendo ouvidas elas têm um poder muito grande né de propagar essa informação científica para mais longe e também de impulsionar outras pessoas que estão fazendo o mesmo né quando elas fazem isso então isso é eu acho que a gente não sei se vencer né se a gente está fazendo certo seria o ideal para falar que mas que a gente está mudando essa rede social a gente está porque o Twitter de hoje é completamente diferente do Twitter de 2009 quando eu entrei e é completamente diferente do Twitter de 2015 né é uma rede social completamente diferente a gente vê inclusive os nichos do Twitter o Twitter do Brasil o Twitter dos Estados Unidos o Twitter sabe de diferentes países a gente vê que essa transformação ela está acontecendo em muitos lugares de forma independente ao mesmo tempo a gente está vendo uma migração muito grande de especialistas indo para o Twitter para falar com as pessoas porque é onde as pessoas estão pelo menos o público que eles elegeram para se comunicar e ao mesmo tempo a gente vê a rede social mudando eu tenho um contato muito próximo com pessoas que trabalham no Twitter no Facebook no Instagram no YouTube e troco muito essas ideias com eles porque eles também buscam nossa ajuda para entender como eles podem modificar a rede social para que a rede social também tenha um papel ativo no controle das informações que estão circulando nela porque antes a rede social era completamente passiva eu estou criando um ambiente e as pessoas fazem o que quiserem nesse ambiente contanto que não vão ferir as regras da comunidade básicas né então essas regras tiveram que mudar a gente precisou começar a estudar a monitorar conversas pelas próprias ferramentas do Twitter né para poder também observar como a rede social está ajudando a impulsionar conteúdos ora informativos ora desinformativos e eu achei isso muito legal porque com a migração dos especialistas para lá o Twitter começou a se ligar nisso e hoje eles trabalham junto da gente né eles pedem ah você viu alguma coisa manda para nós que a gente vai fazer uma apuração muito mais rápida do que se tivesse as pessoas denunciando ali sabe então a gente começou a criar pontes onde a própria rede social parece estar num momento de transição também para mudar e se adaptar também a esse contexto eles estão entendendo né que não tem como mais a rede social ser passiva nisso ela precisa ter políticas ativas e isso é tão verdade né que eu acho que foi um senador que falou que acho que o Facebook o YouTube vão depor na CPI esses representantes por terem mantido conteúdos desinformativos em suas redes sociais não terem removido eles né isso eu estava vendo hoje que é possível que eles sejam chamados para depor ali e explicar porque esses conteúdos continuaram circulando mesmo eles sendo desinformativos então tu vê que existe também uma pressão social para que essas redes sociais mudem né então acho que isso também é um sinal de que nós estamos fazendo alguma coisa né porque para a gente para a gente gerar uma mudança no sistema é porque as mudanças que nós estamos promovendo em outros aspectos são muito grandes para esse sistema ficar passivo né então isso é uma coisa sobre a nossa comunicação aí que eu acho que é muito particular mas também tem padrões importantes né que padrões importantes seriam eu acho que comunicação não agressiva é algo que todo mundo deveria adotar eu acho que é uma coisa assim que seria o nosso pontapé inicial né aprender a fazer comunicações não agressivas isso é uma coisa mas eu acho daí por exemplo que vai das particularidades também da pessoa por exemplo eu consigo melhor me expressar no meu exemplo no twitter por exemplo eu comecei a desenvolver uma comunicação muito mais clara quando eu comecei a fazer fios antes eu fazia fios no twitter que dava 30 tweets e ninguém ia ler nem eu li até o 30º tweet mas eu fui me adaptando e hoje eu já faço fios menores coloco gifs também que é uma coisa que chama a atenção das pessoas as pessoas ficam muito impressionadas tipo com a quebra da formalidade que fica extremamente evidente quando tu coloca um gif sei lá de uma referência de cultura pop de algo familiar pra eles muitos dos comentários que eu vejo às vezes em conteúdos que tem um gif é não sabia que você curte Dr. Who também meu Deus eu vim aqui só por causa do gif do Dr. Who é uma maravilha que bom que o doutor trouxe essa pessoa pra ler sobre covid então tu vê as pessoas dizendo teve uma que disse ah mas de onde é esse gif é de uma série The Boys na Amazon isso então tu vai construindo vínculos as pessoas vão percebendo também pela tua comunicação que o cientista não é uma pessoa inacessível ele não é uma pessoa completamente à parte da sociedade ele é uma pessoa como qualquer outra que está exercendo um ofício que é o ofício da ciência então isso também é interessante porque essa nossa comunicação pode também quebrar paradigmas e essa quebra de paradigmas pode gerar consequências positivas aproximando as pessoas do cientista as pessoas por essa aproximação entendem o que a ciência representa e os benefícios que ela traz e podem ser pessoas que amanhã vão defender a ciência também porque a ciência está sendo constantemente atacada e as pessoas só vão defender algo que elas entendam elas não vão defender algo que elas não entendam então eu acho que é isso eu acho que o papel da comunicação ele vai muito além de tu criar uma ponte para passar aquela informação ele é um papel informativo em N aspectos tu pode explorar essa ponte que tu faz com a comunicação para passar muitas mensagens não só que aquela coisa funciona e aquela coisa não funciona tu pode através daquela comunicação explorar N aspectos construir vínculos com as pessoas e a partir desses vínculos tu começa a construir essas redes porque essas pessoas elas viram pessoas também que vão amplificar o seu conteúdo é como se a gente realmente estivesse construindo um ecossistema da informação com uma rede de apoio e amplificadora de conteúdos informativos então sobre essa questão da comunicação eu acho que é particular eu acho que tem elementos que a gente pode se valer que são mais gerais assim que são sempre de boa ajuda mas ao mesmo tempo eu acho que a gente normalmente erra bastante sabe a gente às vezes pesa a mão fazendo conteúdo muito técnico ou a gente reduz o conteúdo ele acaba sendo passível de distorcer eu acho que é uma questão do comunicador e do divulgador estudar o seu público e ir se sintonizando vou fazer um conteúdo um pouquinho mais técnico ver se meu público consegue acompanhar não muita gente não entendeu não tá então agora vamos ao invés de explicar a sinapse pelos axônios usar uma mangueira de jardim né então tipo tu vai sintonizando a sua eu acho que a sua comunicação tem que ser dinâmica ela tem que ir sintonizando com o que o teu público apresenta o teu público ele vai aprender contigo ele vai aprender contigo ele vai começar a modificar também e aquela linguagem que ora era muito simples tu pode começar a agregar coisas nela porque é como se fosse um ambiente de aula tu vai primeiro dando algumas bases o teu público vai aprendendo e depois tu vai dando outras coisas pra tu sempre ter uma troca de novidades com o teu público também então pelo menos pra mim né é como eu faço e é como eu vejo que na maioria das vezes dá certo algumas dão errado mas na maioria das vezes eu sinto que eu consigo trazer mais pessoas e ao mesmo tempo manter uma parte das pessoas que estavam ali Obrigada Melanie vou encaixar um comentário da Débora porque tem a ver com essa resposta ela fala né essa é a sua estratégia principal de aproximação com a audiência hoje né como você já respondeu né então eu vou chamar agora o Márcio Simeone ele faz duas observações eu vou inverter a ordem vou falar a última primeiro a última também é relacionada a sua resposta né ao Francisco Otávio ele contou assim boa observação sobre essas mudanças que estão ocorrendo no próprio uso e na dinâmica nas mídias sociais digitais e aí a observação que ele fez anterior ele fala que é muito interessante quando você fala na questão emocional na abertura do diálogo temos estudado na opinião pública a relação entre o medo e a incerteza da situação e as atitudes e o quanto a informação científica dependendo de como é posta acaba por acentuar ou reduzir a incerteza e o medo isso torna mais difícil mudar a perspectiva da pessoa e suas atitudes é um fator explorado muito por quem adote perspectivas mais simples e que criam seguranças ainda que falsas o Márcio abriu a câmera acredito que ele queria complementar né por favor não não mas boa noite parabéns viu Melanie obrigado prazer estar aqui com vocês eu achei muito interessante a gente tem tem trabalhado muito um pouco nessa direção aí mais da questão da opinião pública por isso que chama atenção porque às vezes não se reduz a uma questão apenas ideológica como muitos pensam né e boa parte da população ela pode ser convencida mas para isso tem que reduzir a incerteza e o medo dela mas às vezes o discurso científico é tão pesado que gera mais medo mais insegurança ah então vem uma terceira onda vai acontecer isso vai acontecer aquilo etc etc você vai morrer aí fica aquela coisa né então é muito difícil mas quando você consegue lidar com isso e quando você falou do presencial é mais fácil reduzir a insegurança quando você está face a face isso com toda certeza né não é fácil convencer as pessoas não mas esse é um elemento né que talvez seja uma chave quando você falou isso e despertou mentalmente passar segurança isso mesmo é isso era esse comentário porque eu gostei muito quando você falou isso porque a gente tem que levar um pouco para esse lado aí mas acreditar que o comportamento das pessoas muda muito em função daquilo que ela está sentindo no momento e de como ela está percebendo como a maior parte das pessoas fica totalmente insegura nós mesmos ficamos né ainda que a gente tenha muita informação e informação né científica de boa de boa procedência vamos dizer assim a gente fica né a gente está numa situação que a gente fica numa aflição danada então aí de repente vem alguém né e traz ali a bala mágica né ué por que não pegar né aquilo que de repente é a bala mágica mas as pessoas exploram isso também politicamente claro né exploram isso para ganhar dinheiro exploram isso né para ganhar créditos políticos para vários motivos né então era um pouco nessa só nessa direção mas obrigado pela possibilidade de conversar com você imagina para mim é o mais importante de tudo que eu falei é esse momento na verdade é a gente poder trocar e né ver por exemplo que é muito legal por exemplo saber que vocês estão trabalhando com isso acho que é muito convergente um pouco o que a gente também está fazendo de tentar entender um pouco mais como as pessoas percebem essas coisas né porque a gente entendendo a gente consegue daqui a pouco pensar numa forma que chegue melhor né que vai se apresentar melhor para aquela pessoa sei lá ao invés de falar na terceira onda isso é uma coisa que eu venho fazendo às vezes né olha eu falo da terceira onda porque eu acho que as pessoas precisam se apavorar um pouco mais então realmente as pessoas precisam entender que a situação está ficando cabreira então vamos falar sério vamos botar as coisas na mesa né e vamos falar que o perigo está ali mas agora eu também comecei em paralelo a fazer uma questão isso eu já fiz num jornal local assim quando eu dei uma entrevista sobre o que eles estavam perguntando era o que eu achava do cenário dali em diante né e aí eu comecei a falar olha a gente tem essas dificuldades a gente tem essas coisas que estão acontecendo mas se a gente por exemplo todo mundo se conscientizar ao máximo usar máscara fazer distanciamento a gente cobrar ali da pessoa que a gente votou que traga mais vacinas se realmente todas essas promessas que estão sendo feitas baseadas em cronogramas que podem se cumprir se lá em setembro ou outubro a gente atingir a cobertura vacinal todo mundo se vacinar quem sabe a gente não tenha um natal diferente quem sabe a gente não pode estar junto no natal com mais segurança né então eu comecei a trocar um pouco porque as pessoas trabalham muito melhor com reforço positivo do que negativo as pessoas trabalham muito melhor se elas têm uma meta que é factível que está ao alcance delas que elas conseguem no curto prazo no curto prazo até pelo menos esse ano colher caso dê tudo certo um benefício do que se a gente ficar constantemente estimulando negativamente porque isso a gente estava fazendo a gente estava constantemente estimulando em 2020 as pessoas pro medo pro alerta porque a coisa vai ficar feia e o que a gente faz o que acontece é exatamente o que acontece quando eu dou estímulos negativos pra um roedor é exatamente a mesma coisa o roedor vai se dessensibilizando eu vou aumentando ali a estimulação negativa ele até responde mas no dia seguinte ele já está completamente habituado né e foi isso que aconteceu as pessoas elas foram vendo vários, vários e vários óbitos por dia aquilo que antes era um absurdo acontecendo na Europa é tipo a terça-feira aqui do Brasil sabe então as pessoas elas se dessensibilizaram por muitos parâmetros na pandemia muito provavelmente porque essa constância de cargas negativas acabou fazendo parte da rotina delas elas acabaram aceitando aquilo ali porque era a única coisa que elas podiam fazer pra lidar com aquilo e se dessensibilizaram então eu gosto de fazer essa troca de perspectiva trazer a pessoa pro medo no sentido de que não ficar alarmando as pessoas mas tipo dizer olha filho tá ficando feio e depende de ti também pra isso aqui não explodir mas ao mesmo tempo tentar trazer uma perspectiva positiva mas não de iludir e sim uma perspectiva real factível se a gente fizer isso essas coisas acontecerem pode ser diferente não vai ser o Natal onde todo mundo vai aglomerar e deu não mas daqui a pouco né talvez fique um pouco mais seguro tu pegar os vozinhos vacinados num ambiente aberto contigo vacinado também né e vocês pelo menos estarem ali um pouco mais juntos com mais segurança uma coisa mais próxima do que no ano passado por exemplo então eu acho que essa quebra é importante e isso vai muito desse estudo da percepção pública porque tu vê que as pessoas ou estão com muito medo e se acostumaram ou estão eternamente com medo e paranoicas ou elas não estão mais nem aí elas acham que vão morrer mesmo então não tem mais é que fazer o que tu acha que tem que fazer porque né não tem o que fazer tem muita gente que oscila nisso e em vários outros espectros né mas acho que se a gente fizer essas quebras talvez a pessoa responda um pouco melhor do que se a gente seguir só em uma uma visão sabe eu tava pensando nisso esses tempos né lembrando dos meus ratos e eu sempre falo que a gente a gente é uns ratos maiores um pouquinho mais inteligentes mas no fim das contas a gente tem muitos comportamentos parecidos muitos muitos obrigado né agora tem os movimentos organizados na ciência também né ah tem nossa como é que você tá vendo assim essa organização aí como é que isso tá batendo aí sobre você olha eu queria ter muito 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 tempo de estudar mais isso queria assim ó que eu pudesse ter sei lá dois dias na minha semana pra só estudar isso porque eu acho que seria muito importante eu ter um pouco mais de empoderamento dessas informações pra poder ter uma comunicação e lidar né de uma forma mais assertiva porque nesse momento e eu vou falar por mim mas talvez alguns colegas meus se identifiquem nós estamos sendo reativos a gente tá sendo reativo ao que tá acontecendo a gente não está atacando o CERN do problema a gente muitas vezes não consegue nem buscar né claro que existem os grupos que fazem isso né isso é uma outra coisa né falando tipo eu assim eu não consigo ir no CERN eu não consigo por exemplo ficar muito tempo monitorando conversas no Twitch Deck pra tentar entender onde tá surgindo pra onde tá indo sabe porque isso requer tempo né e disposição e no caso a gente tá literalmente sendo reativos né vem a desinformação a gente faz um fact checking e na sequência já tem mais três né e todas essas informações que precisam ser passadas pro público como é que tu lida com isso né então a gente acaba fazendo escolhas né e eu acho que nesse ponto eu falho muito porque eu queria muito poder também me dedicar a isso porque acho que talvez fosse muito mais assertivo a gente expor certas coisas né do que talvez a gente só reagir mas também não vejo como né dentro da minha rotina e de tudo que eu faço eu começar a migrar pra isso também então eu fico nessa sinuca de bico mas fico feliz que tem grupos que estão atrás disso né e eu tento sempre ajudar e contribuir essas pessoas né que estão nessa linha de frente da melhor forma possível né compartilhando experiências coisas que eu observo coisas que chegam em mim então no fim das contas a gente tem que entender quando a gente é uma certa liderança e quando a gente é o peão né de outras lideranças também né acho que é importante a gente também saber onde se posicionar nesse ponto né Obrigada Melanie vou dar sequência aqui com um comentário do Francisco Otávio que foi a pessoa que você respondeu anteriormente ao Márcio né ele agradece a resposta e diz que parece que já se sabe muito sobre objetos científicos e o desafio agora é falar sobre eles Concordo acho que realmente é bem isso mesmo Beleza A próxima pergunta é do Augusto de Oliveira ele diz o seguinte Melanie como você enxerga o papel dos serviços de checagem de notícias ou informações na luta contra a desinformação bastaria fazer circular a informação verdadeira a partir de uma classificação verdadeira ou falsa da notícia checada ou os órgãos institucionais deveriam investir em outro tipo de abordagem Os dois com certeza é muito importante a gente ter ali o respaldo a chancela de uma agência de checagem dizendo que o conteúdo é falso que o conteúdo é verdadeiro isso ajuda também na hora da gente explicar para uma pessoa né e até mesmo instruir uma pessoa tipo ah tu recebeu um negócio no WhatsApp pega umas palavras-chave e vê se o Aos Fatos não checou a agência na lupa não checou sabe vê se alguma agência já não diz que é fake né antes de tu espalhar isso às vezes é uma ferramenta que a gente ensina as pessoas elas acabam também se empoderando e participando de alguma forma nesse combate na desinformação então com certeza o trabalho que essas agências de checagem fazem é maravilhoso e eu espero que cada vez mais seja estimulado e tenha mais gente para contribuir com isso mas ao mesmo tempo as instituições tem que ter muita responsabilidade na comunicação científica e eu sempre falo abertamente do exemplo do Butantan porque o exemplo do Butantan foi uma coisa muito simbólica todo mundo estava esperando o anúncio da eficácia todo mundo estava aguardando ansiosíssimo porque Coronavac é desenvolvida aqui no Brasil toda essa coisa e aí beleza vem os dados apresentados e aí vem aquele 100% de eficácia e aquele 100% de eficácia ele é é possível tu obter isso no estudo é possível tu fazer um estudo controlado e naquela alta amostra tu não ter nenhum caso nas pessoas vacinadas nenhum óbito nas pessoas vacinadas e alguns óbitos na população que recebeu o placebo é possível mas a questão é na realidade isso é possível não nenhuma vacina é 100% eficaz e naquela época a gente começou a ficar preocupado com isso porque a gente estava pensando que quando essa vacina for aprovada começar a ter muita vacinação no primeiro óbito que vier vai vir um monte de gente dizendo que como assim não era 100% dito e feito aconteceu e aí é esse o ponto e eu dou o exemplo do Butantan mas não é o único não é o único farmacêuticas internacionais que estavam envolvidas no desenvolvimento de outras vacinas fizeram a mesma coisa a mesma coisa então eu trago o exemplo do Butantan porque é um exemplo aqui no Brasil mas não é o único então eu acho que as instituições elas têm que tomar esse cuidado elas têm que tomar um cuidado quando elas vão falar sobre dados científicos para as pessoas porque nós estamos lidando também com frustrações expectativas dessas pessoas e a gente tem que sempre pensar também no impacto do curto prazo no impacto do longo prazo como aquela informação vai amadurecer que é o que a gente chama essa do 100% ela envelheceu mal porque houve toda essa essa discussão houve muita gente que usou isso para desbancar uma vacina que é maravilhosa e vem nos ajudando muito nos ajudou muito no início está nos ajudando agora também então a história do 100% envelheceu mal mas por exemplo a história do 50% envelheceu muito bem porque isso foi muito bem trabalhado e hoje as pessoas já meio que aceitam isso já superaram toda aquela história de ah foi mais baixo mas não tá 50% ainda também é muito bom vai nos ajudar bastante sabe então tem coisas que envelhecem mal tem coisas que envelhecem bem e o que define se elas vão envelhecer mal e bem é uma série de coisas mas uma delas é como a gente apresenta elas no momento em que elas nascem no momento em que elas são primeiramente expostas as pessoas então quando tu vai fazer um conteúdo tenta fazer uma prospecção de como ele vai envelhecer será que ele pode ser distorcido será que daqui a pouco pensando num contexto em que vai que aquilo que eu publiquei mude vai que a ciência que é uma coisa muito dinâmica mostre que hoje aquilo ali é A mas daqui a alguns meses vai ser B alguém pegando o meu tweet aqui dessa época pode usar isso pra algum fim pra desbancar alguma ideia alguma narrativa ou até mesmo atacar a minha pessoa porque eu vejo isso infelizmente acontecendo com muitos colegas pegam tweets lá de 2019 e acham que é uma coisa que a pessoa disse ontem isso aconteceu muito com o Atila o que é uma lástima absurda porque o Atila é uma pessoa incrível aconteceu com outros colegas meus e eu acho que é isso a gente tem que também criar mecanismos de se proteger e proteger um pouco a nossa informação pra que ela não envelheça mal pra que mesmo que as coisas mudem a forma como eu apresentei ali mostra que as coisas podem mudar e tudo bem mas hoje o que a gente sabe é isso então fica menos passível de ser distorcida sabe então eu acho que é isso eu acho que tu tem que também ter muita humildade passar muita humildade também na hora que tu tá apresentando o conteúdo mostrar pras pessoas que o que sabemos hoje é isso mas daqui a pouco isso pode mudar mas hoje é isso nós temos que nos basear no que a gente sabe não no que a gente acha que vai acontecer né então acho que é isso também mas essa é uma das coisas assim que eu percebo muito sabe que as instituições às vezes pecam um pouco nisso nós às vezes pecamos um pouco nisso e as coisas acabam envelhecendo mal e ajudando um pouco né distorções e possíveis narrativas desinformativas que usem coisas que são muito informativas descontextualizadas obrigada Melanie a próxima questão é do Aldo da Maceno ele pergunta se você acha que a desinformação é elaborada e disseminada por pessoas bem instruídas e informadas que agem motivadas por interesses pessoais comerciais e ou políticos olha eu acho que tem uma participação eu acho que sim acho que tem eu não vou dizer que sim não vou dizer que não mas eu acho que dentro dessa população que faz isso dessas pessoas tu com certeza deve ter alguma que é bem instruída alguma que né estudou bastante pra fazer o que tá fazendo estudou bastante comportamento estudou bastante rede social algoritmo estudou um monte de coisa né pra poder fazer aquilo fluir tão bem e ser tão assertivo em se disseminar então eu acho que sim que a gente tem pessoas aí com né um alto grau aí intelectual envolvido né e os fins que motivam elas a fazer isso é a grande charada né é entender claro que a gente pode dizer que é um fim político é um fim mas qual o que é acender a um cargo no futuro é sei lá enfim desbancar tal coisa porque vai afetar o meu concorrente sei lá enfim por que que né porque dentro da política qual especificamente é o alvo né dentro do interesse comercial ou pessoal o que que realmente tá motivando sabe eu acho que é possível sim tu ter algumas pessoas aí envolvidas não acho que seja a maioria também acho que realmente tu tem essa participação e como a gente conhece muito pouco como esses grupos né são construídos de fato pessoas que compõem ele né tu acaba tendo essa percepção mas assim também acho que tem pessoas que realmente são realmente amplificadoras elas não tão ali construindo elas tão ali pra amplificar passar adiante a informação né então acho que é um misto dos dois assim Obrigada o Augusto que fez a pergunta sobre as agências de checagem agradece a resposta eu passo pra próxima que é a do Angelo Rocha ele te parabeniza pela fala e a pergunta dele é quais são as estratégias para as redes de divulgação científica atuarem no WhatsApp poderia indicar estratégias que funcionam e aí eu vou complementar se você puder falar também um pouquinho sobre o Telegram porque tem aparecido vários estudos também que o Telegram vai ser a rede que vai bombar nas redes né bolsonaristas e etc no próximo ano é que o Telegram além dele ter uma criptografia melhor que o WhatsApp ele também tem os canais né e os canais do Telegram funcionam muito pra espalhar coisas né então o Telegram é uma coisa que eu ainda não me dei conta ainda não comecei a migrar pra lá mas eu também já tenho essa mesma percepção assim que é onde muita coisa surge antes eu achava que era muito de grupos do Facebook porque eu via muita coisa saindo de grupo do Facebook e indo parar em outras redes sociais mas eu acho que agora né por todas as características que o Telegram fornece quanto à segurança inclusive das conversas que estão acontecendo ali dentro é muito provável que Telegram Signal ou outras redes sociais tenham uma criptografia de ponta a ponta muito melhor que a do WhatsApp né possam acabar também ganhando infelizmente um palco aí envolvido né com relação a como fazer conteúdos no WhatsApp eu não faço muito conteúdo no WhatsApp mas quando eu faço eu costumo imitar a desinformação no sentido de ir cheio de emoji colocar coisas em negrito coisas em itálico colocar imagens que são lúdicas que tem vários elementos gráficos assim eu costumo imitar pegar alguns paralelos assim de uma mensagem que tu bate o olho e pensa vai isso aí parece desinformação sabe mas eu acho que é interessante né porque acaba quebrando um pouco também e funciona funciona bastante assim a gente fez um estudo uma vez com uma circulação de uma determinada mensagem assim e a gente viu que ela circulou bastante que ela circulou muito assim e ela tinha esses elementos tinha alguns emojis tinha umas coisas em caixa alta caixa baixa pra chamar atenção pra ser muito visual assim então é uma das coisas que a gente começou a fazer pegar alguns elementos assim gráficos de visualização e trazer numa perspectiva informativa né e que use uma linguagem bastante acessível né porque é um público um pouco mais velho o público que consome informações de whatsapp é um público um pouco mais velho então tem isso né às vezes a gente coloca aqueles gifs de bom dia com fadinhas e estrelinhas e daí vem um monte de informação importante sobre máscara e vacinação com aquele bom dia né e aí tu já vê a avó a tia o tio compartilhando mandando nos grupos né então eu acho que é isso eu acho que muito dessas coisas é a gente acabar observando o que dá certo e adaptando pra outros contextos né a gente não precisa reinventar a roda se tá dando certo a gente pode adaptar e tentar trazer pra um contexto muito mais assertivo e benéfico né e que é em prova da saúde das pessoas Obrigada eu vou fazer a última pergunta que é minha na verdade se mais ninguém quiser aparecer quiser falar a gente só se manifestar eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença entre divulgação científica e comunicação científica porque você já abriu sua fala falando sobre comunicação e a gente o tempo todo fala de divulgação também aí eu queria saber por que você opta pela comunicação e qual que é o impacto disso no seu trabalho eu acho que a divulgação científica ela pode ir desde eu publicar um paper pra que os pares leiam pra que outras pessoas leiam desde eu publicar uma matéria dar uma entrevista sobre um assunto independente da comunicação que eu faço eu acho que tu expor um conteúdo científico que vai ter uma linguagem pra um ou mais públicos isso é uma divulgação mas quando tu começa a construir elementos pegar esses conteúdos adaptá-los pra um conteúdo original formulado pra ter uma acessibilidade maior pra que tenha um engajamento maior onde tu começa a pensar não só no conteúdo mas como as pessoas vão receber se essa pessoa quando lê ela vai ficar frustrada ou ela vai ficar ansiosa ou ela vai olhar e pensar tá é ruim mas tem uma saída eu posso participar disso ou ela vai ler e dizer bah que legal eu não sabia que eu podia fazer alguma coisa sobre isso né se a pessoa vai sentir que ela tem um pouco mais de controle então quando tu começa a perceber né coisas que vão muito além do conteúdo que tu tá gerando eu acho que isso daí já entra numa parte de comunicação porque no meu entendimento a comunicação ela é uma ciência que abrange muitas áreas desde áreas comportamentais áreas realmente envolvidas na fala na construção daquela daquela informação mas também na percepção pública na percepção da pessoa então acho que é uma ciência muito complexa e que ela acaba fazendo com que certos conteúdos acabem chegando mais longe e tendo uma receptividade melhor do que outros né então eu pelo menos vejo muito assim eu enquanto cientista já fiz muita divulgação científica em congresso em seminário em apresentação publicando trabalhos mas enquanto comunicadora científica eu acho que foi só realmente em 2020 que eu comecei a prestar atenção nisso porque nem quando eu fazia 2015 isso era tão claro pra mim mas em 2020 isso ficou muito 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 contrastado né quando eu estou fazendo divulgação quando eu estou fazendo comunicação no meu twitter eu faço muitos dois às vezes eu só replico uma informação por exemplo dizendo hoje foi o recorde de óbitos né eu estou divulgando uma informação mas quando eu faço um fio explicando pra pessoa por que o caso do Chile não tem a ver com a vacina tem a ver com mobilidade com transmissão tem a ver com isso tem a ver com aquilo quando eu começo a construir um conteúdo voltado pro entendimento de um público ou de mais de um público específico pensando na receptividade dele agregando essas complexidades daí eu já estou fazendo uma coisa muito voltada pra comunicação como eu vou comunicar aquele dado científico né então meu entendimento é esse que pode não ser um entendimento correto mas é como eu diferencio essas coisas e na minha percepção uso essa simbologia que eu criei pra escolher se esse conteúdo eu vou divulgar ou se esse conteúdo eu vou comunicar Obrigada Melanie a gente tem aqui alguns comentários no chat João Alves Ariane Lemos Ana Paula Martins a Valéria dos Santos a Helena Cristina agradecendo dizendo que foi um dia uma noite né de muito aprendizado eu vou finalizar então já que a gente não tem mais mais questões só que antes de finalizar eu queria convidar todo mundo pro nosso próximo encontro na próxima semana a gente vai conversar com a pesquisadora Mariana Ferreira Lopes da Força Tarefa Tios Covid-19 vai ser na quarta 30 de junho também às 19 horas e a gente vai divulgar o formulário de inscrições nas redes do Conjó amanhã a partir das 13 aí eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui que esteve que continua aqui com a gente a Melanie pela generosidade pelas informações que trouxe pela aula que deu aqui foi uma noite muito rica pra todo mundo como as pessoas continuam colocando no chat um excelente aprendizado e é isso gente Melanie se você quiser dar um recado final falar alguma coisa fica à vontade só agradecer agradecer muito não é todo mundo que dispõe desse tempo de noite depois de trabalhar tendo janto pra fazer um monte de coisa que poderia estar fazendo em um livro e tá aqui me ouvindo falar sobre minhas experiências nesse mundo doido da comunicação então eu só agradeço vocês eu aprendi muito também acho que as perguntas foram extremamente complexas isso é maravilhoso porque me faz também refletir se o que eu tô fazendo faz sentido com o que a pessoa tá me questionando então com certeza eu repensei muitas coisas na hora de responder pra vocês que acho que tendo uma melhor consciência delas eu também posso melhorar como eu tô fazendo a comunicação agora então eu fico muito feliz de ter tido esse momento com vocês pra mim foi extremamente enriquecedor queria que fosse presencialmente porque eu acho que seria muito legal a gente ter um momento de happy hour de descontração mas quem sabe né se a gente fizer o que precisa ser feito a gente em breve não possa daqui a pouco né ter algum retorno com segurança de alguma coisa familiar ao nosso velho normal né então vamos fazer por onde eu vou deixar aqui no no chat as minhas redes sociais que na verdade meu twitter e meu instagram porque nem vocês acham o resto né então é esse arroba aqui vocês me acham tanto no twitter quanto no instagram por ele e né qualquer coisa que eu pudesse ser útil pra vocês não hesitem em mandar uma mensagem eu posso demorar um pouquinho pra responder mas eu respondo todo mundo Obrigada tem outras mensagens no chat você pode ver aí agradecendo um convite pra você Vitor Preto em algum momento que esteja seguro pra todo mundo e é isso gente boa noite muito obrigada boa noite gente se cuidem e é isso gente